E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então eu vou mostrar rapidamente como colocar, como juntar esse tipo de foto, tá? Alguns truques, algumas dicas de luz, exposição e até desfoque, tá bom? Antes de começar então, por favor, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, arroba site Vez de Aprenda, tem várias inspirações, várias dicas legais pra você que eu só coloco lá. E vamos lá pro vídeo, tá? Os arquivos que eu usei, vou colocar na descrição do vídeo pra você usar também. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar aqui essa opção nova, né? Já tem um tempo já, mas eles incrementaram, que é a ferramenta de seleção de objeto, tá? Eu vou escolher aqui o modo nuvem, se o seu não tiver, basta selecionar essa parte branca aqui usando a varinha mágica que vai dar certo também, tá? Aí então, eu vou em selecionar, inverter, pra selecionar só essa parte de baixo aqui. Daí então, eu vou colocar máscara. Aqui embaixo já tá com a galerinha de desfoque, eu vou excluir esse filtro aqui, porque eu quero mostrar pra vocês como eu vou fazer, tá? Desse jeito, meio que funcionava, mas não é bem o clima que eu quero não, tá? Vamos lá. Então aqui, não tá uma tarde muito clara, né? Quer dizer, não é um começo de uma tarde, é basicamente o fim ali. Então, eu quero a coisa mais escura. Beleza, vamos lá. Bom, essa imagem aqui de baixo, eu quero mostrar pra vocês também, que ela é bem maior que isso. Eu coloquei de um modo que ela ficasse essa porção aqui aparecendo, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui em cima, então, basicamente, é escurecer o cara. Vou aqui em exposição, camadas, eu vou colocar exposição. Vou segurar o Alt entre as duas camadas, vou clicar aqui, tá? E vou diminuir. Vou deixar mais escuro aqui, ó. Beleza? Uma coisa que eu vou acrescentar também aqui vai ser uma cor sólida, tá? Vou colocar aqui um azul, um azul desse céu aí. Mais ou menos isso. Deixa eu ver se divisão vai ficar legal aqui, gente. Eu acho que sim. Vou clicar com o botão direito aqui em cima da camada, opções de mesclagem, e vou segurando Alt, clicar pra afastar aqui um pouco, ó. Vai ter que ser bem pouco, na verdade, né? Bom, beleza. Eu vou colocar um pouquinho mais, vou mudar uma coisa ali, porque eu acho que aqui realmente não ficou muito legal o que eu quis fazer aqui. Vou mudar aqui pra normal, tá? Normal aqui. Eu vou clicar aqui de novo, e vou afastar um pouco mais, ó. Beleza? E essa camada aqui, eu clico em cima dela, aperto Ctrl I pra inverter, tá? Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um pouco. Nossa, mano, o que que eu vou fazer? Vou selecionar aqui entre as duas camadas, e segurar o Alt, tá? Beleza. Então, agora foi. Aí, ó. Então, era isso que eu queria aqui, ó. Beleza. Então, vou meio que colocar essa cor azul do céu aqui na roupa dele, tá? Então, são alguns truques. Aqui, no entanto, mas aqui, ó. Vou tentar colocar um pouquinho aqui também. Ó. Vou pintar com a caneta aqui. Beleza. Então, você pode clicar aqui depois, e meio que selecionar essa... Deixar um pouco mais forte, um pouco mais fraco, tá? Beleza. Bom. Outra coisa que eu vou fazer aqui, também, é colocar mais highlights. O que que são os highlights? Basicamente, basicamente, colocar partes mais claras, luzes entrando aqui. Então, a técnica que eu já mostrei antes, que é o seguinte, ó. Você cria uma camada, preenche essa camada aqui, então, com preto. Ó, preto. E muda para a sub-exposição de cores. E aqui... Eu vou pintar algumas partes que eu quero que tenham tipo um raio de luz mesmo. Só que eu vou diminuir o fluxo e diminuir a opacidade. E aqui... Eu vou, mais uma vez, segurar o Alt e clicar para aplicar somente ao cara, tá? Então, fica assim. Essa é a força dos highlights. Então, se você achou muito forte, o que que você faz? Diminuir a opacidade, tá? Vai ficando cada vez mais fraco. Eu acho que assim está bom. E o fluxo é aquilo que eu falei. O fluxo é sempre... Deixa eu mostrar, vou dar um exemplo aqui. O fluxo, quando ele está em 100%, você passa basicamente uma vez para ficar bem forte, né? Então, você precisa de poucas vezes para passar o mouse ali e ficar forte. Com o fluxo menor, você passa várias e várias vezes para ficar mais forte ali, o que você fez, tá? Então, o fluxo menor te dá a possibilidade de um trabalho mais detalhista. Ó, então vamos lá. Vamos pintar a luz aqui onde a gente acha que essa luz ia aparecer, né? Aumentar aqui a opacidade, o fluxo agora. Ó, aqui não ficou nada a ver, né? Exagerei aqui. Aí. Se eu consigo colocar um pouco dessa luz aqui também. Não, não ficou legal aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Ainda não, exagerei. Então, eu vou tirar um pouco aqui, ó. Tá? Eu inverto a cor para o preto, aperto o X para o preto e vir para a frente. E pinto aqui por onde eu acho que está muito exagerado. Então, eu acho que na mão dele que ficou perfeito, né? Pegou uma luz ali. Muito bem. Então, o que eu quero fazer agora aqui é meio que um equilíbrio de cores, tá? Não, não é meio, não. É um equilíbrio de cores. Eu vou aqui e vou colocar, aplicado a eles, ó, sem querer, um equilíbrio de cores, ó. Equilíbrio de cores, aplicado somente a ele também. E aqui, você vai tentar colocar ele nesse ambiente. Não quero que esse vídeo tenha 10 minutos, não. Menos que isso. Vamos colocar, então, aqui, ciano, um pouquinho de ciano, ó. Um pouquinho. Eu acho que tem alguns elementos aqui um pouquinho mais azuis aqui. Talvez. Magenta, nem tanto. Só que aqui nas partes, nas sombras, a gente tem que escolher bem certo, né? Eu acho que tem que ficar um pouquinho assim, um pouquinho mais azul. Talvez. Um pouquinho assim também. Um pouquinho mais de magenta ali também. Tá? Então, olha só. A diferença aqui, eu vou diminuir um pouco a capacidade, porque eu não quero que tenha tanta influência, não. Tá? Então, gente, olha aí. Basicamente isso, tá? Fizemos a seleção legal. Mas aqui embaixo, eu gosto sempre de destacar o fundo, né? O fundo nem sempre fica focado desse jeito. Então, a gente tem que vir em filtro, é... Galinha de desfoque, desfoque de campo. Se você quiser deixar, deixa, gente. Não tem problema, tá? Mas eu gosto sempre de destacar quem está na frente, porque fica uma coisa mais profissional. Então, não precisa colocar assim também, tá? Eu achei que ficaria legal também. Achei interessante. Mas, nem tanto. Vamos deixar um pouco de nitidez no fundo ali, que tá legal. Clicar em OK. E agora, eu gosto de fazer sempre é câmera RAW. Vou apertar Ctrl, Alt, Shift, E pra ter uma cópia de tudo lá em cima. Aí eu vou aqui em filtro, câmera RAW. Aí aqui... Vamos começar a trabalhar. Bom, eu vou aqui em calibração. Gosto sempre de usar. Tem muito azul aqui. Então, a gente pode colocar um pouquinho aqui pra esquerda e aumentar a força. Tem um pouco de vermelho na cena. A gente pode deixar um pouquinho mais forte e aumentar. Aqui nas sombras, a gente pode deixar a sombra um pouquinho mais forte. No básico aqui, então, temperatura. Você pode colocar mais colorido ou mais escuro, mais frio. Vou colocar mais frio. Tá? E nas sombras, eu vou aumentar um pouquinho. Opa, peguei errado. Vou mostrar um pouco mais aqui as sombras. Tá muito escuro lá. Vibração. Correção de cores. Não, mistura de cores. O matiz do azul aqui, ele pode ficar quase roxo. Vou colocar ele aqui um pouco mais azul mesmo. O violeta. Vou colocar um pouco mais pro lado do vermelho. Magenta quase não tem. Azuis. Tá aqui. Então, na saturação, a gente vai aumentar essas próprias cores ou diminuir. Então, vou colocar um pouco aqui. E... ... ... E aí E aí E tem ok E aí É isso que ele dá Beleza, pessoal? Então, basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Faça as alterações que você quer fazer aí Se você não gostou de alguma coisa E é basicamente isso Beleza? Até a próxima Tchau, tchau